Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elias Jacobi e estarei gravando uma série de aulas para trombone. Então você que está chegando no meu canal agora, entra lá, se inscreva no canal, aciona o sininho para você receber as vídeos, aulas que estarei gravando agora, uma sequência de aulas. O projeto inicial é para iniciantes, estarei gravando vídeos para pessoas que nunca tiveram contato com trombone de vara, que é este instrumento, então vai ter o conhecimento de como segurar o instrumento, quais as principais peças, como obter o som nesse instrumento. Então essa aula e as próximas voltarem para pessoas totalmente iniciantes que nunca tiveram contato com este instrumento. Ok? Então vamos lá começar a nossa primeira aula, você que está chegando agora a conhecer o trombone de vara. Primeiro algumas coisas que eu julgo importantes nós sabermos. As peças principais que vira e mexe nós vamos estar falando, bocal, campana, vara, esse tipo de coisa. Então o aluno iniciante precisa saber esses dizeres. Então nós temos aqui o bocal. O bocal é uma peça fundamental onde nós produzimos o som dentro do bocal e o instrumento somente amplifica este som. Temos aqui também a campana do trombone, que é esta parte aqui. No caso do trombone ele desmonta. Tem alguns instrumentos que são interesses, igual no caso do trompete. O trombone ele desmonta, separa-se a campana da vara. Montei aqui novamente. Então essa parte aqui é a parte que chama campana. Temos aqui também a vara. Por isso chama trombone de vara aqui, onde nós fazemos as posições, coloca algumas configurações para poder tocar este instrumento. Temos aqui também esse trombone, ele tem esse equipamento aqui que é o registro rotor. No caso tem alguns trombones que não tem esse registro. Eles são sem essas voltas aqui. Só tem somente essa peça que une aqui a campana. Ok? Então vamos lá. Primeiro, como segurar este instrumento? Com a mão esquerda nós seguramos ele bem firme e a mão direita nós vamos fazer os posicionamentos para tocar. O dedo, o polegar, nós colocamos aqui no rotor. Quando o trombone não tem rotor, é um trombone totalmente liso, nessa peça aqui coloca-se então esse polegar atrás. O indicador, como vocês podem ver, coloca-se apoiando aqui no bocal. E os outros três dedos, abraçando aqui, segurando o instrumento. Ok? Então, polegar, indicador e abraçando aqui. Já a vara, nós colocamos o polegar, o indicador aqui, segurando firme a vara. Esse é o posicionamento correto para se executar. E como que nós vamos movimentar ela? Somente aqui, o antebraço. Tem pessoas que movimentam meio que a mão. O certo é movimentar assim, abrindo e fechando somente o braço. Ok? Então vamos lá. Após então a gente ter aprendido como segurar o instrumento, eu vou falar de como iremos produzir som no trombone de vara. É um instrumento de sopro e muitas pessoas confundem e sopra somente. Não vai sair som. Então para que haja som na música tem que haver vibrações. Igual no caso do violão. Quando você toca um violão, a corda do violão vibra e assim produz som. Quando você toca um violão, a corda do violão vibra e produz som. Saxonfone é uma palheta, ela é de madeira. Quando o saxonfonista assopra, essa palheta vibra, produz som e assim por diante. Mas no caso do trombone e os instrumentos de metais, quem vibra são os nossos lábios. Para que arde esse som. Então eu estou vibrando o meu lábio. Como se você estivesse imitando uma abelhinha. E vai produzir assim o som. Não precisa fazer de imediato separado igual eu fiz. Eu só toquei a vibração solto, sem não ter colocado o instrumento na boca. Só para dar uma demonstração. Mas é importante que você tenha consciência que o lábio tem que vibrar. Coloca o instrumento na boca e vibra. Um fato interessante que eu quero ressaltar é Você pega o instrumento e traz até o seu corpo. Coloca na sua boca. E muitos alunos têm a mania de levar o seu corpo até o instrumento. Fazendo assim com a cabeça, ficando sem posicionamento. E não conseguindo tirar um som eficiente. Então segura firme o trombone com a mão esquerda e traga ele até o seu corpo. E assim vibra os lábios e consegue tirar um som no trombone. Para agora a gente ter um conhecimento mais amplo, eu vou estar passando para vocês as posições. Aqui, para deslizar essa vara, nós temos sete posições no qual iremos tocar as notas. Cada uma dessas sete posições nós podemos fazer inúmeras notas. Exemplo, só para vocês verem. Ou seja, uma só posição eu tirei várias notas. E nós temos sete posições. Então a primeira posição do trombone, fechada. Então não abre, não precisa fazer nada. Fechada. Do jeito que vocês seguram, essa é a primeira posição do trombone. A segunda posição, vocês vão abrir mais ou menos três dedos. Isso é aproximado. Não é exato. Aproximadamente três dedos, que vai variar de trombone para trombone. Pode ser um pouquinho mais de três dedos, um pouquinho menos. Mas só para ter uma relação de vocês saberem da primeira para a segunda, abre três dedos. Bom, a terceira posição fica muito fácil de nós conseguirmos relacionar ela. Porque essa parte onde vocês seguram a vara, se vocês levar no início da campana aqui, vai ser no ruminho. Terceira posição. Ok? Onde que esses dedos pegam lá? No rumo da terceira. Da campana é a terceira posição. Bom, a quarta posição, a pontinha da vara no rumo da campana. Teremos a quarta posição. A quinta, abre mais ou menos aproximadamente uns quatro ou cinco dedos ou braço fazendo uma espécie de um V. Agora, a sexta e a sétima é fácil. Tem duas indicações para vocês. Se a pessoa for mais ou menos do meu tamanho, abre o braço, teremos a sexta posição. Abre os dedos, teremos a sétima. Outra indicação é a seguinte, tem aí uma marquinha aqui, no finalzinho. Todo trombone tem essa marquinha. Se vocês colocarem acima dessa marquinha, teremos a sexta posição. Abaixo dessa marquinha, teremos a sétima. Então vamos recapitular? Primeira posição, fechada. Segunda posição, abre-se mais ou menos uns três dedos. Terceira posição, a parte da vara onde nós seguramos o trombone no rumo da campana. A quarta posição, a pontinha da vara no rumo da campana. A quinta, abre-se mais ou menos uns quatro dedos ou braço fazendo um Z, um V, desculpa. E a sexta posição, braço esticado, sétima, estica os dedos. E a outra indicação é a marquinha, sexta posição acima dela, sétima, abaixo dessa marquinha. Ok? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E só para recapitular o que eu já disse, não é totalmente exato. Olha, vai ser totalmente no rumo da campana aqui, é a quarta posição. Não, pode ser um pouquinho mais ou menos. Vai variar de trombone para trombone da afinação. Mas isso é só para a gente já ter uma relação e já saber como fazer. Ok? Bom, nós não tocamos sequencial, escalar as notas é da primeira até a sétima. São alternado. Primeira, sexta, quarta. Então, eu vou passar cinco notinhas para vocês. Vibrou o lábio. E com essa afinação nós teremos a nota Si bemol. Por que iremos aprender a nota Si bemol primeiro no trombone? Porque é a posição fechada e é uma nota mais confortável. Se fôssemos aprender como primeira nota, o Dó, ele é na sexta posição, é aberto. Às vezes gera um desconforto para quem vai aprender. Então, a primeira nota é Si bemol. Para quem ainda não sabe, esse dizer que eu estou dizendo, Si bemol, Si é o nome de uma nota. Bemol, depois no futuro vocês vão aprender. É um símbolo que fica ao lado da nota, que ele indica que a nota vai abaixar um pouquinho a afinação. Então, a princípio, vocês só observam que é um Bzinho ao lado da nota, que serve para baixar ela. Então, Si bemol. Primeira nota que nós iremos tocar. A próxima nota, nós vamos sair dessa primeira posição fechada e ir até a sexta. Na sexta posição, nós teremos a nota Dó. Ok? Depois, vamos para a terceira posição... Ah, quarta posição, desculpa. Quarta posição, teremos a nota Ré. Depois, nós teremos, na terceira posição, a nota Mi bemol. Como eu falei do Si bemol, também Mi bemol. Se quiser, para abaixar um pouquinho a afinação da nota. Terceira posição, Mi bemol. E a próxima nota é o Fá, na primeira posição. Assim como eu falei para vocês que cada posição pode tirar várias notas, pode produzir o som de várias notas. Então, o Si bemol na primeira. O Fá também é na primeira. Só que um pouco mais de velocidade no A e um pouquinho mais de pressão para a nota ter essa afinação do Fá. Então, recapitulando. Si bemol, primeira posição. Dó, sexta posição. Dó, quarta posição. Mi bemol, terceira posição. E Fá, primeira posição. Se você está aprendendo a tocar o trombone de vara e tem um coleguinha que está aprendendo a tocar trompete ou bombardino, bombardino ou algum outro instrumento de trombone de piso. Se eles estão aprendendo a tocar a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vocês tocando juntamente com esse Si, Dó, Ré, Mi, Fá, vai ficar totalmente afinado. Então, se eu toco Si bemol no trombone e o companheiro, meu colega, estiver aprendendo a tocar trompete e tocar o Dó, vai dar tudo certo. Então, essas são as primeiras notas. A maneira de tirar o som é as sete posições. Assista o meu próximo vídeo, no qual eu vou estar passando a primeira escala e continuar os exercícios e também a técnica de como tocar este instrumento. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.